Música Meu nome é Célia Zenaide, hoje estamos aqui para falar um pouco da 11ª Conferência Nacional da Assistência Social. No eixo 3, ele vai dizer das seguranças socioassistenciais e no discorrer do texto, no documento 2, vai falar também da educação permanente. É importante que nós, psicólogas e psicólogos, nos atentemos a esse eixo, porque nas seguranças socioassistenciais, nós temos ali, de fato, o atendimento ao usuário ou à usuária. E isso, desse momento político que nós estamos vivendo, dessa PEC, onde congela-se os recursos e a gente sabe que vai impactar diretamente na política e quando impacta diretamente na política, vai impactar diretamente nos usuários, quando a gente começa a dizer dos recursos e dos benefícios, isso não tem como a gente desligar uma coisa da outra, ele está diretamente ligado e essa PEC do congelamento atinge diretamente nos benefícios. Se a gente falar dos serviços direcionados aos usuários e às usuárias, impacta também, porque para executar o serviço, nós precisamos de recursos humanos. Se nós não temos recursos, não teremos recursos humanos. É importante que discutamos esses vieses, essas questões, neste eixo. Quanto à educação permanente, é importante que nos atentamos, pois em muitos estados nós não temos ainda o núcleo estabelecido. Se tem no estado, muitas vezes, essa educação, a capacitação ainda não chegou para os municípios. E sem capacitação, sem educação permanente, sem uma atualização sobre as demandas que nós temos no dia a dia, no cotidiano, se torna quase impossível, eu diria até impossível, que nós consigamos, de fato, trabalhar e executar a política e, de fato, entregar um serviço de qualidade para os nossos usuários e usuárias. É importante também que nós, psicólogos, possamos gravar vídeos, né, dizendo como foi a conferência no seu município, como está sendo a construção da conferência estadual, como nós, trabalhadores, estamos participando desse processo, como a psicologia pode contribuir com o processo de conferência. Use a hashtag psicologia nos suas e a hashtag suas por direitos, que nós também vamos compartilhar e vamos viralizar isso aí. Legenda Adriana Zanotto